Bom, vamos lá, vamos lá, vamos lá. Senhor ministro da administração interna em Cabo Verde, autoridades aqui de Vendelo e da Ilha de São Vicente, senhores representantes de Estados-membros junto à CPLP, senhores secretários executivos da CPLP, senhora diretor-geral da CPLP, senhores representantes dos Estados-Observadores, associados da CPLP, senhores senhores, amigos, e sinto extremamente honrado em assistir a essa 24ª reunião do Conselho de Ministros da Comunidade dos Países de Língua Portuguesa, no país de Amilcar Cabral, e mais especialmente na cidade onde nasceu uma das mais expressivas vozes de Cabo Verde e de toda a comunidade dos portugueses, a CPLP, senhora da Évora, extremamente querida em todos os nossos países. Parabenizo as autoridades cabriolianas, vendo a escolha do lema das pessoas, da cultura, dos oceanos, para sua presidência para a CPLP, neste bien. São temas extremamente caros ao Brasil e importantes para todos os nossos países. Estou certo, nesse dia de hoje, manteremos um debate franco e produtivo sobre todos esses temas. Eu, antes de vir, recordo de ter lido que o Mendelo tem um toque muito brasileiro e constatei isso plenamente já, nessas poucas, mas muito ricas e muito agradáveis horas que já tive a oportunidade de estar aqui no Mendelo. E é com mesmo orgulho que sabemos todos, o Brasil se reconhece, tanto os nossos ancestrais portugueses quanto africanos e cada um de nossos irmãos dessa comunidade. Então, acho que todos nós aqui temos um toque de cada um dos outros e isso nos faz realmente uma comunidade muito especial. A comunidade dos países de língua portuguesa também tem um significado muito vivo para nós, dado que nos faz sempre recordar o primeiro encontro do chefe de Estado e de governo de língua portuguesa, realizado na cidade de São Luís, no Maranhão, em 1989. Ali se plantou a semente que, sete anos depois, prosperaria na criação da CPLP na Cúpula de Campurro. Sentimos todos que era necessário dar voz a um idioma que nos une e, ao mesmo tempo, é falar de quase 300 milhões de pessoas ao redor do planeta. E é necessário também compartilhar internacionalmente nossas melhores expressões artísticas e culturais, algo que será favorecido pela recente decisão de se criar a Bienal de Artes e Indústrias Criativas da CPLP. Gostaria de fazer alguns comentários sobre a importância que o trabalho que vimos desenvolvendo em torno dos três eixos conceituais da CPLP. No caso da concentração política, a realização de 29 missões de observação eleitoral, desde 1999, quando assistimos ao referendo sobre a autodeterminação de moléstia, atesta o compromisso dos nossos países com o aperfeiçoamento dos processos democráticos em prol das nossas sociedades. No Brasil, especificamente, estamos vivendo um momento muito especial de construção democrática, um povo mobilizado que cobra resultados das suas instituições e isso nos convence de que a busca da democracia é um trabalho permanente e no qual a cooperação entre nós, que temos esse objetivo compartilhado, é essencial. Da mesma forma, o diálogo da CPLP com as diferentes organizações internacionais e regionais tem se empregado, demonstram o acompanhamento e o positivo desfecho da situação jurídica na Guiné-Bissau e, sobretudo, o respeito primordial das instituições aqui do país irmão, tal como defendido pelo Brasil. O número de 19 países e organizações que propõem o grupo de observadores associados, a ser praticamente ampliado, reforça a percepção internacional da CPLP como um interlocutor internacional de marcada credibilidade. Eu tive a oportunidade de constatar isso muito claramente na reunião pública na Cimeira do Mercosul, que se transcorreu anteontem na Argentina, onde, ao mencionar que estava vindo para esse campeonato verde, de todos os países ali, que não são apenas os quatro membros fundadores do Mercosul, mas os Estados associados, que são todos os outros países da Mercosul, expressaram muito interesse por essa comunidade e acho que já trouxe, inclusive, o interesse de mais um país que se tornara observador, que acho que já está na conta do embaixador, que é a Bolívia, o ministro de Relações de Bolívia me expressou ali a interesse de se tornar observador, e tal, inclusive, que há uma comunidade de cerca de 100 mil brasileiros, portanto, nos ocorrentes vivendo na Bolívia. Outro país que acho que seria um excelente candidato seria o Paraguai, que já há cerca de 400 mil brasileiros vivendo ali, ou seja, a língua portuguesa também está se expandindo para o Oeste, dentro da América do Sul. Nós defendemos o engajamento e o trabalho cada vez mais coordenado entre os governos da CPLP, a favor desses princípios que nos unem, muito especialmente da democracia nas nossas sociedades. E nesse contexto, eu preciso mencionar a grave situação que atravessa hoje a Venezuela, país irmão de todos nós, que o Brasil compartilha mais de 2 mil quilômetros de fronteira, e também é um país que é o lar de muitos falantes da língua portuguesa, em particular, graças à comunidade portuguesa, mas também à comunidade brasileira. Nós acompanhamos diversos acontecimentos nesse país vizinho, e temos buscado apoiar os nossos forços para o estabelecimento da democracia na Venezuela. O regime ilegítimo, infelizmente ainda ali instalado, é o único responsável pela crise política, econômica e humanitária que atinge aquele povo irmão. Uma situação de direitos humanos absolutamente inaceitável, tal como plasmado no relatório recente da alta representante das Nações Unidas para os direitos humanos. Quero dizer que essa situação não é uma situação abstrata, não é simplesmente uma situação de engenharia política, é até um drama humano. Tive a oportunidade de constatá-lo nas visitas que fiz da fronteira da Venezuela com o Brasil, e da Venezuela com a Colômbia, onde testemunhei a situação dos dramas dos refugiados venezuelanos que estão atravessando essas fronteiras, e onde testemunhei também diretamente o anseio deles por liberdade e pelo estabelecimento de um Estado de direito no seu país. Esperamos vivamente que os países aqui reunidos possamos todos colaborar com os esforços de vida e democratização da Venezuela. Recordo que a Cplp, nos seus primórdios, teve um papel importante, um apoio à independência do Timor. Nossa Comunidade nasceu com uma vocação muito clara de liberdade. Ontem, na muito agradável recepção que nos ofereceu o governo da ilha, entre as várias canções que foram tocadas, com enorme talento, evidentemente, me chamou a atenção aquela canção de Aitimor, a canção da independência do Timor, que diz, calam-se as vozes, os teus avós, se outros calam, mantemos nós. Isso é muito o que nós estamos tentando fazer nesse trabalho em torno da Venezuela. Os venezuelanos, infelizmente, estão calados pela ditadura que os assola, e nós precisamos cantar e falar em favor da democracia naquele país. Outro eixo basilar da Cplp, ao qual o Brasil sempre procurou estender os seus melhores esforços, é a da cooperação. Por meio da Agência Brasileira de Cooperação, ABC, e de outras instituições nacionais que têm longa experiência em terreno muito similar aos demais Estados-membros, a Cooperação Brasileira abrange áreas que implicam impacto direto sobre o bem-estar de nossos cidadãos e cidadãs, como saúde, educação, recursos híbridos, nutrição, ensino superior e direitos das pessoas com dificuldade de deficiência, entre outros. Em maio passado, realizou-se, em Brasília, capacitação sobre planejamento de bacias hidrográficas e de redes hidrometeorológicas, no âmbito do projeto de apoio à gestão de recursos hídricos nos países da Cplp. Na ocasião, participaram técnicos de Angola, Cabo Verde, Guiné-Bissau e de São Tomé-Príncipe. Em outubro, uma nova emissão do projeto levará mais 14 técnicos da Brasília, justamente para dar um exemplo de uma das atividades nas quais temos dado prioridade. Merece também especial a menção do projeto de fortalecimento da capacidade política e institucional de agentes governamentais e não governamentais para a promoção e defesa dos direitos das pessoas com deficiência nos países da Cplp, implementado pela Secretaria Nacional dos Direitos da Pessoa com Deficiência da Cplp, com apoio da ABC. Esse projeto, cuja segunda fase está em discussão, contemplou visitas oficiais da Angola, Moçambique, São Tomé-Príncipe e Cabo Verde. Ainda em 2019 serão executadas as atividades previstas para o Timor-Leste e para a Guiné-Bissau. Apoiaremos, ademais, instâncias inovadoras de cooperação entre países de língua portuguesa. Os procuradores-gerais de nossos países, em seu 16º encontro, em novembro passado, em Brasília, decidiram criar uma rede de combate à corrupção e à lavagem do dinheiro da Cplp, favorecendo o intercâmbio de informações entre os ministérios públicos sobre legislações e iniciativas nacionais nessa área que é tão vital para a opinião pública, para a população dos nossos países, que é o combate à corrupção. Eles formaram novamente a rede de procuradores antidrogas da Cplp, com o objetivo de fomentar e favorecer a cooperação entre as procuradorias-gerais da Cplp, no enfrentamento desse outro flagelo que é o tráfico internacional de entorpeceres. O governo brasileiro quer incentivar o aperfeiçoamento cada vez maior dos mecanismos de transparência, de defesa do patrimônio público e de combate à corrupção, tanto no Brasil quanto no exterior. Estamos dispostos a aprofundar a cooperação com nossos parceiros nessas áreas tão importantes para o bem-estar de nossas sociedades e para o nosso desenvolvimento. Eu considero importante o exercício em curso de atualização dos instrumentos que regem a cooperação no seio da nossa comunidade. Cabe-lhes estabelecer uma estrutura decisória que garanta maior coordenação e efetividade. Nesse sentido, procuramos apoiar a presidência de Cabo Verdeano na realização do seminário dos pontos locais de cooperação em abril deste ano. É preciso buscar uma maior articulação com o Comitê de Conservação Permanente e com o próprio Secretariado Executivo, a fim de maximizar os recursos disponíveis para atividades de cooperação. da Língua. Quero também fazer uma menção muito especial ao eixo linguístico, desse vasto mundo do idioma comum. O idioma comum que empresta seu nome, a comunidade, é também o amaldão que liga e aproxima nossos quatro continentes. A promoção da Língua Portuguesa, que se afigura, não só tempo, objeto de objetivo de ação diplomática brasileira, juntamente com mais membros da CTE. A língua é o pensamento, é a cultura, é a identidade. É a contribuição que todos nós temos a dar ao mundo e nós adamos na nossa língua. Defender a língua é, portanto, defender a nossa liberdade e o nosso lugar. Temos particular interesse na promoção do idioma português como um instrumento de coesão e na concentração das atividades da CTE. Para o Brasil, o sucesso da promoção do idioma comum passa necessariamente pelo fortalecimento do Instituto Internacional da Língua Portuguesa, sediado aqui em Cabo Verde, e agradeço muito a apresentação do diretor do Instituto. Desejo expressar ao diretor executivo do IUP, professor, que me envolve o sincero apoio por parte das instituições brasileiras para ampliar o papel do Instituto como ferramenta de promoção compartilhada por português. Gostaria, propósito, mencionar que uma das novas iniciativas do governo brasileiro é a criação do Instituto do Instituto de Informação da Língua e da Cultura, que leva o nome e homenageia o escritor e diplomático brasileiro, autor, entre tantas obras, do grande sertão veredas. A intenção do Brasil facultar o uso da estrutura a ser criada do novo Instituto para a realização de ações conjuntas com todo o governo da CTF. Nessas condições, eu saúdo especialmente a realização em 2020, ainda sob a produtiva presidência de Cabo Verde, da quarta edição da Conferência Internacional sobre o Futuro da Língua Portuguesa no Sistema Mundial. Ainda nesse contexto, eu gostaria de reiterar a importância atribuída pelo Brasil ao acordo autográfico de 1990. O Brasil tem feito marcado esforço para a efetiva implementação desse acordo, tornando-o de uso obrigatório ao território nacional a partir de 2013. Entendemos que alguns Estados-membros, que ainda não ratificaram esse importante ato de verificador, poderão apresentar novos questionamentos com a própria evolução nacional do instrumento. Mas a reabertura do acordo nos deixaria sem marco legal para a gestão do idioma portuguesa. Por isso, defendemos uma vez mais a tese que se faz necessária a ratificação do acordo autográfico com todos os membros, para depois cuidarmos da sua eventual ratificação. A lusofonia pauta a relação do Brasil com cada um dos demais integrantes desta organização. O idioma comum nos dá força para lidarmos diante de diferentes situações que se apresentam a nós, seja no endosso a posições internacionais conjuntas por parte da CPLP, seja no tratamento de desafios internos de nossos países, sempre respeitando a soberania e os princípios históricos da autodeterminação e da não-ingênese. O governo do presidente Jair Bolsonaro encontra-se empenhado em conferir um novo impulso à CPLP, que, posso assegurar, seria a prioridade na agenda diplomática do Brasil. Ele faz parte do foro da maior importância dentro dos eixos da nossa política externa, tanto da abertura econômica quanto da promoção da democracia e dos nossos valores. queremos trabalhar todos os espaços, todas as geometrias, pelo crescimento, com liberdade e identidade. Não queremos dissociar a dimensão econômica da dimensão dos valores e das tradições. E a CPLP é um foro marcadamente construído em torno dessa coesão entre agendas práticas e agendas, digamos, de identidade e de valores. No Brasil, nos foros de, por exemplo, direitos humanos e meio ambiente, está profundamente empenhado em rever e aprofundar a sua atuação. No caso dos direitos humanos, por exemplo, acabamos de apresentar a plataforma para a eleição do Brasil em cargo do Conselho de Direitos Humanos das Nações Unidas, onde nos propomos a promover, entre muitos outros temas, a igualdade entre homens e mulheres, o combate ao racismo, a liberdade de expressão, a liberdade religiosa e a defesa dos direitos da família. No tema do meio ambiente, estamos sinceramente comprometidos em manter nossos, em implementar nossos compromissos já assumidos, sempre com um enfoque de soberania e de responsabilidade compartilhada. De modo geral, no sistema das Nações Unidas, que é tão importante para todos nós, nós temos a clara noção que ali estamos em um ambiente de Nações Unidas, portanto, onde as nações, ou seja, os Estados Unidos, devem ter protagonismo. No caso da CPLP, eu queria destacar que a perfeita coordenação e extremamente produtiva a coordenação que existe entre os Estados Unidos e o secretariado, nisso parabenizo a exposição do secretário-geral, é um modelo para outros organismos, onde muitas vezes essa coordenação faz falta. Além disso, como tive a oportunidade de expressar na celebração do Dia da África em Brasília recentemente, no Palácio Tabaraty, a CPLP, em função da presença africana, apresenta igualmente a oportunidade de cooperação com outros mecanismos regionais importantes, como a comunidade econômica dos Estados da África Ocidental, a comunidade de desenvolvimento da África Austral, e lembrando ainda que o nosso português é grande honra, a língua de trabalho da União Africana. Finalmente, parabenizo o governo do Cabo Verde pelas iniciativas que vêm sendo promovidas sobre a regiões de sua presidência de turno da CPLP. O tema das pessoas, da cultura, dos oceanos, ademais da beleza de sua composição, tem trazido a discussão dos nossos governos em termos de alta relevância para as nossas sociedades. A questão da mobilidade deve ser, certamente, objeto de um esforço cada vez mais amplo de aprofundamento na integração dos países que compartilham o português como idioma. É necessário lembrar também que já existem sete acordos dentro dos países da CPLP, na área da circulação de pessoas, cuja internalização deve ser acompanhada de reflexões mais atuais sobre as normas que queremos e que podemos estabelecer em prol dos cidadãos e cidadãs da comunidade. O Brasil se orgulha de cumprir cada um dos acordos de circulação de pessoas já assinados no órgão desta nossa comunidade. Como procurei frisar, a cultura é constituída fundamental para dar um seguimento na iniciativa de promoção e divulgação da língua portuguesa junto aos parceiros internacionais, como é o caso dos observadores associados à CPLP. O Atlântico e, notadamente, o Golfo da Guiné possuem papel central para vários de nossos países. Para o Brasil, o Atlântico Sul é parte fundamental do seu plano estratégico. Nesse caso, procuramos conferir a CPLP em ampla gama de temas que atravessam a seara ambiental, a da proteção e aproveitamento dos recursos naturais e, ainda, os esforços comuns na área naval e na área de defesa. Exemplo disso é o exercício felino, cuja próxima edição será realizada em setembro em Angola. É nesse sentido que me contaturo, uma vez mais, com o governo de Cabo Verde, pela inclusão de um tema tão multifacetado quanto relevante na pauta de seu andar na frente da CPLP. Agradeço, finalmente, a acolhida dada pelas autoridades... Isso é muito luso-brasileiro, né? Já falei, finalmente, duas vezes, né? Mas... Agora, finalmente mesmo. Agradeço, finalmente, a acolhida dada pelas autoridades cabo-verdeanas, a todos os participantes da 24ª reunião do Conselho, bem como a hospitalidade com que os refugiões receberam seus irmãos de alma e de fala. Muito obrigado. Muito obrigado, senhor Ministro das Relações Exteriores do Brasil, Presidente Araújo, meu caro amigo. Antes de passar a palavra ao meu também ilustre colega, Manuel Augusto, Ministro das Relações Exteriores da Angola, que estava connosco de novo na sala, gostaria de vos pedir de uma forma muito solemne, porque nós temos um aniversariante hoje aqui na sala, a Ministra de São Tomé e Príncipe.